Eu tenho mil defeitos, mas tu consegues ver Tudo que há de errado fazes transparecer Que vai ficar tudo bem Elevas esse homem Eu falho tanto, mas isso não te fez mudar Prometo mais do que aquilo que posso dar Acho que eu não mereço Todo esse afeto Eu penso a Deus que guia sempre os meus pés Me deixe ver a mulher forte que tu és Que cubra meu corpo com a luz Deixe olhar Todos os dias possa conquistar Abre-se a porta, te juro, não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Estou meio perdido Mas abre-se a porta, te juro, não posso mais esperar Espera Quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Me leva contigo Até o infinito Sou meio perdido Sou meio perdido Só tu pra me completar Às vezes eu Às vezes eu me pergunto O que é que ainda vês em mim Eu nunca fui O homem perfeito para ti Mas eu te posso garantir Que isso vai além de mim Que alguma vez Sem ti Não acredito que por acaso Cruzaste o meu caminho Foi escrito por linhas tortas Mas no final foi contigo Que eu me apercebi Existe mais em mim De que alguma vez Sem ti Eu penso a Deus que guia sempre Os meus pés me deixam ver A mulher forte que tu és Que cubra meu corpo Com a luz desse olhar Todos os dias Possa conquistar Abre-se a porta Te juro, não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Sou tu Para me completar Para me completar Se no teu coração podes me guardar Se no teu coração podes me guardar Por mais Tenta Outro Obrigado.